Maculele Eu sou batuqueiro de Aruanda Eu vim batucar nesse lugar Eu salvo esse povo da Bahia E peço licença pra dançar Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba Eu trago a espada de guerreiro E a branca bandeira de Oxalá No peito a estrela radiante E o grito de paz dos orixás Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba Eu trago a espada de guerreiro E a branca bandeira de Oxalá No peito a estrela radiante E o grito de paz dos orixás Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba 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 Maculele, maculala Obe, obe, oba, oba